Música Estamos conversando agora com Ricardo Santos, que é gerente de negócios corporativos da West Telecom, que participa aqui do Rio Info como empresa âncora. Diga aí para a gente, Ricardo, conte a sua história e como está sendo essa participação aqui no Rio Info como empresa âncora. É de suma importância e hoje a gente não consegue nem mensurar o volume da importância que é para a West Telecom participar de um evento desse, devido ao porte. Nós somos uma microempresa da Zona Oeste do Rio de Janeiro e de repente a gente se vê participando de um evento desse com visibilidade internacional para a gente ficar meio sem noção do que a gente pode alcançar, como é o primeiro evento de grande porte, a gente está validando um projeto com vocês aqui, não quer dizer, a gente ainda não tem a noção exata do alcance disso aí, mas com certeza é de grande valia para a nossa empresa. Já é o terceiro ano consecutivo que vocês participam aqui do Rio Info, sendo que agora vocês participam nessa parceria com a empresa âncora. Queria que você falasse um pouco dessa trajetória, desses três anos aí de participação nesse evento. A gente já tem como cultura na West Telecom frequentar eventos de TI, de telecom e tal, a gente está sempre participando. E há três anos que a gente vem para a Rio Info como frequentador normal para assistir palestras e tal. E nesse período se formou uma amizade, onde a gente esteve presente na sede da Rio Soft e apresentou uma proposta de um projeto nosso que estava em andamento. E a gente concluiu, fechou o projeto, a diretoria da Rio Soft entendeu que seria interessante testar esse projeto aqui e acreditou na nossa empresa, deu credibilidade e a gente conseguiu essa condição âncora de testar o projeto aqui e está sendo um sucesso, graças a Deus. A gente está conseguindo alcançar nosso objetivo aí. Eu acho que o objetivo do evento também. E conte para a gente então a respeito dessa experiência de ser uma empresa âncora, da oportunidade que o Rio Info deu à sua empresa, de estar sendo não apenas uma empresa âncora, mas um agente ativo, parceiro na realização desse evento. É uma oportunidade ímpar que nos foi dado. Isso aí é um grande orgulho para o Oeste Terocon estar podendo participar aqui. Nós viemos ao evento durante três anos consecutivos como participante normal e durante esse período se formou uma amizade. A gente entrou com uma proposta de um projeto nosso que estava em andamento, estava em desenvolvimento. E a Rio Info acreditou, nos deu a credibilidade, para uma empresa pequena da Zona Oeste, do Rio de Janeiro, de estar trabalhando aqui, ombro a ombro, em parceria com um evento dessa importância, desse porte. E a gente tem muito a agradecer a organização de todo o evento, pela oportunidade que nos está sendo dada aqui. A participação aqui no Rio Info já rendeu a vocês, então está sendo parceira desse evento. Mas agora como empresa âncora, tendo um instante aí no centro privilegiado, que é no Café Majestic, tendo um office onde recebe visitas, empresários. O que você pode nos falar a respeito disso? De como está sendo movimentação lá no seu office? Já tem propostas de novas articulações de negócios? Tem, tem, tem. A gente tem feito um network bacana, tem trocado bastante ideias aí com as outras empresas. Tem alguns projetos aí que se encaixam dentro do que a gente já faz. E acredito que futuramente vai nos dar uma visibilidade bacana. E acredito que até futuros negócios, que é para isso que a gente está aqui, buscando essas oportunidades. Eu acho que não existe lugar melhor do que a Rio Info para poder você buscar essa oportunidade e tentar ganhar esse espaço no mercado. Muito obrigado. Então, continue ligado a nossa transmissão ao vivo para o TI Rio TV. Estaremos ao longo de todo o dia e também amanhã com inserts ao vivo de tudo o que está acontecendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.